Sem chuva há dois dias, o volume dos seis principais mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo caiu nesta segunda-feira. Os sistemas Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Alto Cotia e Rio Claro registraram queda de 0,2% em relação a domingo. E o sistema Rio Grande caiu 0,3%. O sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas, está agora com 10,3% da capacidade. Já com a segunda cota do volume morto que a Sabesp passou a usar no sábado. A Câmara de Vereadores de Apuí, no Amazonas, analisa um pedido de cassação do mandato do vereador Jadson Martins. Ele aparece gravando cenas de sexo com três adolescentes. A polícia intimou o vereador, mas aguarda que ele retorne de uma viagem. Um carro foi incendiado perto do conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, invadido há uma semana em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Outros veículos são usados para impedir o acesso ao edifício. Criminosos armados comandaram a ocupação dos apartamentos e dão segurança aos invasores. O oficial de justiça ainda não conseguiu entregar a ordem de despejo determinada na quinta-feira. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra coqueluche, difteria e tétano ao calendário das gestantes. A imunização será gratuita a partir da 27ª semana de gestação até a 36ª. 4 milhões de doses serão distribuídas em todo o país para gestantes e profissionais de saúde. A expectativa é que 3 milhões de brasileiras sejam beneficiadas com a medida. 4 milhões de doses serão distribuídas em todo o país para gestantes e profissionais de saúde.